como nos dias de hoje, ou até em outros tempos também, o cristianismo foi propagado a partir de obrigações não pode isso, não pode aquilo, pode isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não quando você entra no coração desse evangelho, de um Cristo que nos ensina o tempo todo valores que dão sustento a vida humana que fazem com que cada vez mais a gente administre o sofrimento de ser quem a gente é, com coragem, com luta porque em nenhum momento Jesus nos ilude, em nenhum momento Jesus ilude aquele que eles encontram, pelo caminho pelo contrário, ele faz com que aquelas pessoas entrem no âmago de suas questões que eles se enfrentem, que eles vivam o enfrentamento daquele alto mar naquele momento em que o barco está sendo agitado pela tempestade aquilo é tão significativo para nós quando Jesus coloca os seus discípulos para viverem o enfrentamento da tempestade sem o enfrentamento não existe crescimento humano sem o enfrentamento não existe o amadurecimento das questões se você fugir de você mesmo, se você fugir dos seus defeitos é provável que você morra muito pior do que quando chegou ao mundo ao próprio conhecimento do defeito que tinha quando você descobre que o cristianismo não é um código de obrigações mas é um conjunto de realidades, de verdades que vão nos instruindo cada vez mais de maneira favorável o evangelho é favorável a mim o evangelho é favorável a você pode observar não há uma palavra que Jesus tenha dito um conselho que ele tenha colocado aqueles que encontraram que você pudesse dizer isso aqui faz mal para mim se eu viver não não há um equívoco nessa palavra pode haver contradições mas se você mergulhar no coração das contradições você vai ver que outra coisa essa contradição não lhe ajuda não faz em você se não lhe ajudar a transformar a água em vinho a vida é difícil é para mim, é para você é para cada um de nós que estamos aqui porque em momentos diferentes dessa história em situações diferentes nós também estamos fazendo de tudo para que esta festa continue eu não quero desistir eu não quero desistir dessa festa eu quero tornar a minha vida cada vez mais um lugar agradável de se viver eu quero fazer valer a pena cada dia que o Senhor me der mas se aquele que não crê em Deus já tem o desafio de manter-se guardião de seus valores para não perder a alegria de ser quem é muito mais nós cristãos que estamos aqui radicados nessas exigências que são extremamente favoráveis a nós às vezes eu fico pensando que o grande ardil do diabo vou usar essa expressão para nos ajudar a entender tudo aquilo que é maléfico no mundo é justamente sussurrar no nosso ouvido que as dificuldades são ruins para nós que é mais fácil a gente buscar um caminho mais mais largo mais favorável não a mudança acontece toda vez que nós nos desafiamos toda vez que nós nos enfrentamos a alegria não nos vem a alegria não vai nos chegar sem a experiência do enfrentamento é quando você se coloca diante do Senhor assim Senhor falta vinho na minha vida falta vinho na minha vida de padre falta vinho na minha vida de marido de esposa de filho de irmão eu preciso continuar permitindo que esse milagre se faça em mim que esse milagre aconteça na minha vida na minha história no meu coração eu não posso admitir que as realidades diabólicas que estão tão presentes no mundo de hoje venha me me negligenciar venha me colocar um obstáculo que me impeça de chegar a essa festa porque se a gente descuida a festa acaba antes da hora quantas pessoas eu encontro pela minha vida a palavra é simples padre minha vida acabou quantas vezes você já ouviu alguém dizer isso minha vida acabou por quê? porque nos aconteceu uma tragédia sim, a tragédia acontece na vida de todo mundo por que que não pode acontecer na nossa? nós não somos mais bonitos que os outros grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos se a gente não cuida daquilo que é miudinho daqui a pouco a tragédia grande está acontecendo na nossa vida mesmo mas quantas pessoas que foram abatidas pela tragédia e que depois estiveram ali vivendo de maneira significativa o resultado daquela tragédia como uma superação quem disse que não pode acontecer conosco? ah padre a minha vida acabou porque e começa a relatar o que acontece são muitos os motivos para que a vida da gente acabe e no momento em que as coisas estão acontecendo a gente se dá o direito de chorar, de espernear a gente esperneia, não tem problema não mas não esqueça da palavra que depois pode reorientar o significado da festa fazei tudo o que ele vos disser mas então presta atenção no que ele diz presta atenção no que ele diz se nós não fizermos uma fecunda experiência do Senhor nós vamos passar a vida inteira ouvindo as caricaturas dele é tão trágico quando num determinado momento da nossa vida a gente descobre que a gente não seguiu a Deus que a gente seguiu uma caricatura dele que nos foi dada pelo outro que foi criada por nós mesmos ligue a televisão e você vai ver as caricaturas do sagrado sendo oferecidas de maneira vergonhosa às vezes eu como religioso me sinto envergonhado de ver a comercialização do sagrado de maneira banal Deus sendo colocado como se fosse o dono de uma vendinha onde paga se você paga mais caro você recebe uma melhor graça uma graça mais apurada semana passada estava assistindo pela televisão um grupo de mulheres rezando em torno de uns carnês pagava mil reais e você recebia aquela oração é? na televisão isso? e elas rezavam insistentemente dando ordens a Deus que aquilo não é rezar senhor, o senhor vai fazer isso na vida dessas pessoas que pagaram mil reais para agrandecer a obra você já imaginou aonde chegamos? eu não sei se estão mal intencionados eu não sei eu só sei que aquilo é uma vergonha a todos nós que queremos ser religiosos nos dias de hoje você sabe porquê? eu estou cada vez mais convicto que o que gera o ateísmo no mundo é esse tipo de coisa quando Deus fica desacreditado por causa das vergonhas que nós cometemos em nome dele o ateísmo cresce no mundo a indiferença religiosa cresce no mundo é por causa de uma papagaiada dessa com todo respeito porque seria bonito demais se estivessem rezando em torno das necessidades humanas mas sem dizer a Deus o que ele deve fazer porque aquela pessoa honrou a obra com mil reais o que? então agora nós vamos dizer que a você que pode pagar mil reais que Deus será mais generoso com você então nós vamos rasgar o evangelho quando aquela viúva dá a ele uma moedinha de nada e o Senhor sem medo de desafiar os poderosos do seu tempo disse que aquela oração aquela doação era muito mais sincera do que aquele que havia dado muito que é um cristianismo sem contradição um cristianismo fácil de ser consumido porque isso também minha gente é uma realidade nos nossos dias nós estamos vivendo um cristianismo de consumo é consumo como se nós pudéssemos comprar as coisas eu vou lá agora comprar uma alegria eu agora vou comprar uma graça eu agora vou comprar a fé não a gente só chega ao resultado dessa festa essa continuidade da alegria se a gente fizer tudo o que ele nos disser não há outro caminho não há outra forma de chegar a Deus senão nós dobrarmos os joelhos nos chãos e aproveitando, dobrando os joelhos dobrar também a nossa arrogância dobrar a nossa prepotência porque de nada vale o joelho estar dobrado se a prepotência continuar em pé e você perceber e você perceber com muita responsabilidade com muita honestidade por isso Deus não pode agir na mentira o que é que você precisa mudar no seu jeito de ser para que o seu cristianismo continue trazendo os efeitos o principal deles que é a alegria porque se uma pessoa está feliz e volto a dizer não é ser bobo da corte a alegria que o evangelho nos convida a viver é aquela que nos dá a satisfação de deitar a cabeça no travesseiro todo dia e a noite eu gosto de dizer isso sempre e apesar de ter tido um dia difícil de ter tido um dia de luta de enfrentamentos cristianismo não existe sem enfrentamento os senhores bispos aqui sabem muito bem o que é administrar uma diocese as lutas e os enfrentamentos que vocês precisam viver diariamente só Deus sabe só Deus sabe o que vocês precisam enfrentar vocês que são líderes hoje nós estamos aqui a comunidade obra de Maria 25 anos levando esse amor de Deus os enfrentamentos que precisamos enfrentar viver todos os dias mas apesar de todos os enfrentamentos de todas as nossas lutas a gente deita a cabeça no travesseiro você falou meu Deus que bom hoje eu fui o padre que eu poderia ter sido hoje eu fui a mãe que eu poderia ter sido hoje eu fui o esposo que eu poderia ter sido hoje eu não perdi a oportunidade de fazer vibrar dentro de mim essa alegria que o Senhor me convidou a viver porque a felicidade não é apenas um sorriso a alegria não é um sorriso no rosto a alegria é o contentamento naquele estreito da alma onde você sabe quem você é e você tem a consciência de que você está fazendo o que deveria fazer essa consciência feliz que a minha mãe me ensinou desde menino Fabinho nunca vai dormir sem antes fazer o seu exame de consciência eu falo meu Deus do céu o que será isso? com o tempo eu fui aprendendo que a minha mãe não queria outra coisa se não me ensinar Fabinho não vai dormir sem antes analisar dentro de você se está valendo a pena ser quem você é se você não está se perdendo no meio do caminho se você não está perdendo a oportunidade de mudar substancialmente quem você é eu tenho uma história difícil você tem também e nós tínhamos tudo para sermos bandidos poderíamos dizer dependendo do estrago que fazem na nossa vida dependendo do estrago que uma criança recebe afetivamente, moralmente, assédios uma pessoa tem todos os motivos depois para se tornar a pior das pessoas basta ter sido mal educada basta ter sido exposta a situações que ela não pôde administrar sozinha são os estragados do mundo ah, meu Deus do céu mas quando um desses estragados do mundo resolve acreditar na frase de Maria fazei tudo o que ele vos disser quando esses estragados no mundo se dispõem a viver a dinâmica do evangelho em suas vidas esse milagre volta a acontecer e aquilo que tinha tudo para dar errado aquilo que tinha tudo para dar errado minha gente foi consertado pelas poderosas mãos de Deus semana passada lá em Campos de Jordão eu estava passando lá numa situação que eu fui resolver de repente eu entrei numa farmácia que eu tinha esquecido de comprar um remédio e o rapaz do caixa me atendendo aí eu percebi uma lágrima assim no canto do olho dele ele me entregou o remédio falou assim seu padre preciso agradecer ao senhor duas coisas há quatro anos atrás Deus me tirou da droga através de um livro do senhor e desde então e desde então depois que eu saí das drogas Deus fez uma revolução no meu coração e corrigiu o meu maior defeito que era destratar a minha mãe hoje eu amo a minha mãe e a respeito nas mais pequenas coisas eu achei que tinha ido lá na farmácia comprar remédio não eu fui lá escutar aquele menino que encheu o meu coração desse significado aqui você sabe porquê? é muito bom quando a gente faz isso eu passo a ser ela quando você passa a ser ela na vida de alguém eu não posso ser o Cristo para você mas eu posso fazer por você o mesmo que Maria fez naquela festa fazei tudo o que ele vos disser quando eu olhando nos seus olhos eu também te digo eu tinha tudo para a minha vida já ter terminado há muito tempo a minha festa estava uma merda fala baixinho para o lado de lá no ouvido a minha festa estava uma porcaria mas de repente eu ouvi alguém me motivando de repente eu ouvi uma música que mexeu comigo de repente eu ouvi uma pregação que mexeu com o meu jeito de ser com o meu jeito de pensar e eu só fiz o que Nossa Senhora pediu que fizesse eu prestei atenção nas palavras do seu filho minha gente como cristãos você possui esse dom aponte as pessoas para Jesus tem muita vida estragada tem muita festa estragada precisamos recomeçar tem muita festa paralisada por causa da droga por causa do álcool tantas famílias quantas famílias hoje no Brasil estão paradas a festa não pode continuar o sorriso nos cílios não acontece porque não pode haver alegria num lugar onde o álcool prevalece alegrai-vos sempre no Senhor não na 51 alegrai-vos na cachaça em algum momento alguém leu isso? não quando você descobre que nós estamos substituindo essa alegria do Senhor por alegrias temporárias bobas estava conversando com o infectologista agora nós fizemos uma campanha para o Ministério da Saúde em parceria com a CNBB nós estamos falando justamente da necessidade de retomar o combate a AIDS no Brasil se você escutar os especialistas que tristeza minha gente a nossa juventude a nossa juventude está cada vez mais contaminada pelo vírus HIV por quê? porque essa sociedade que retirou completamente o significado de cultura e substituiu a cultura por entretenimento e o pior de tudo entretenimento da pior qualidade entretenimento da mais baixa qualidade onde o ser humano nem dignidade tem eu vejo as festas eu moro em uma região de sítios eu vejo as festas que tem por lá três, quatro dias direto ficam todos igual um zumbi eles acham que isso é alegria e aí ele me disse o especialista pior que a AIDS padre é o HPV que as nossas meninas e os nossos meninos adquirem o vírus e não tem cura aí é câncer na boca câncer no reto câncer no ovário câncer no útero porque um vírus infeliz que não nos chega no momento que nós estamos rezando um vírus que não tem o poder de nos contaminar quando nós estamos vivendo de maneira saudável um vírus que não nos contamina quando nós estamos na verdadeira alegria é um vírus que contamina sua filha no momento em que ela acha que a sexualidade é a maior fonte de alegria que um ser humano pode ter e como dizia o padre Léo se sexo causasse tanta alegria assim os puteiros seriam os melhores lugares do mundo os puteiros seriam os lugares de maior alegria no mundo mas não vá conhecer os bastidores dessas pessoas quantas prostitutas eu atendi ao longo da minha vida inclusive essa também minha gente outro dia fez um um evento aqui no interior do Ceará estava indo embora já estava entrando na van uma senhora pulou no meio do caminho me deu um abraço e falou para mim assim padre eu era uma puta 35 anos de prostituição tinha quase carteira de trabalho e aí ela gritou assim emocionada a canção nova me salvou padre a canção nova me salvou monsenhor a gente não sabe quem é essa senhora não tive tempo de saber mais dela mas aquele sonho que o senhor teve todos aqueles enfrentamentos que o senhor já viveu para que essa canção nova estivesse no ar hoje salvou uma prostituta já valeu valeu ou não valeu se o evangelho que a gente prega minha gente se ele mudar a vida de uma única pessoa já valeu ter vivido já valeu ter dado continuidade a essa festa ter escutado aquilo que ele nos pediu não tenha pretensão de corrigir o mundo inteiro não se a minha vida como padre a sua como bispo a sua como leigo se a nossa vida for o testemunho para transformar a vida de alguém mas pelo amor de Deus não faça como aquela história que eu dizia antes não faça não reze no carnê errado não reze de maneira errada no carnê tem todo o direito de agradecer quem fez a doação de mil reais mas agradeça também aquele que não doou nada porque Deus faz na vida dele da mesma maneira como faz naquele que doou mil não tenha não tenha a pretensão de colocar Deus na sua gaiolinha ele age fora da sua gaiola assim quando quer como quer aonde quer não tenha a pretensão de achar que na vida daquele miserável Deus não terá chance é lá que ele quer agir não carregue a vaidade espiritual de achar que a sua festa está melhor que a do outro não tenha sempre a simplicidade de reconhecer que se a gente descuida a nossa alegria acaba também aquele que está em pé cuidado para não cair porque esse tesouro nos foi dado e ele sobrevive em vasos de barro a sua alegria você é guardião da sua alegria eu achei tão providencial porque eu já disse tantas vezes o tanto que esses angolanos me comovem só de olhar para eles eles não precisam dizer nada e quando eu estava sentado ali me preparando para entrar aqui justamente para falar da alegria meu Deus do céu esse povo acabou de sair de uma guerra esse povo enfrenta dificuldades terríveis um país sendo reconstruído um país ainda com uma estrutura social pior que a nossa de corrupção de roubos esse povo feliz desse jeito mas você pode observar que os olhos são tristes mas não é uma tristeza infeliz é a tristeza que autoriza o sorriso é aquela tristeza que faz o canal correto é a tristeza que faz o movimento mais justo que humanamente nós podemos entender é o sofrimento que autoriza a nossa alegria olha isso os sorrisos os sorrisos mais sinceros que eu encontrei na minha vida estão em rostos que choraram demais choraram demais mas o mais bonito minha gente choraram no lugar certo choraram no momento certo porque o verdadeiro cristão é aquele que na administração de sua crueza que na administração de sua crueza humana não perde a oportunidade de estar no lugar certo se tiver de sofrer que seja aos pés da cruz se tiver que sofrer que seja para que essa glória de Deus nos visite se tiver que sofrer que seja para a reconstrução de tudo aquilo que foi destruído em você pela vida o vinho acabou? está acabando? está cuidado o vinho não pode ser estocado aquele vinho que a gente bebe de vez em quando pode o vinho da alegria não ele precisa ser renovado todo santo dia todo santo dia a alegria do Senhor seja a nossa força que diariamente a gente descubra a oportunidade a possibilidade volto a dizer o cristianismo não pode ser compreendido como um código de obrigações a ser seguido é também mas antes de tudo é a oportunidade de ter um estatuto que me favorece o estatuto cristão me favorece eu não vejo um ensinamento ali que seja desfavorável a mim e aos seus filhos se o seu filho descobrir o valor da castidade se o seu filho descobrir o valor do corpo por mais bonito que ele seja por mais bonita que a sua filha seja se ela souber olhar-se como um território do sagrado a prostituição socializada que está aí não terá o corpo dela para contar ah, mas então usa a camisinha aí você se previne de todas as doenças nós não vamos entrar no mérito da questão eu apenas digo uma coisa sempre que posso respondo assim a camisinha pode até ter alguma eficácia para nos proteger das doenças mas não nos livra do fracasso não nos livra do fracasso a camisinha pode até ter uma função social médica que nós não vamos discutir mas ela jamais vai poder livrar você de sentir isso um objeto de depois de ter passado por uma relação sexual onde você era visto somente como objeto e eu notei que os aplausos foram mais fracos talvez a gente esteja suficientemente domesticado pelo mundo que fala essa bobageira nos nossos ouvidos para gerar a nossa preguiça espiritual preguiça espiritual não faz outra coisa na gente senão esgotar o vinho sem que a gente perceba o vinho vai vazando aos poucos e nós vamos perdendo a alegria de fazer a vida ser uma festa porque para outra coisa nós não nascemos para isso o cristão é verdadeiramente cristão quando ele é guardião da sua alegria não permita não permita que as maldades do mundo roubem a sua alegria mini crie uma blindagem da mesma maneira como a gente precisa ser vacinado para criar uma imunidade a vida espiritual vai nos dando imunidade para a gente dar conta disso também e toda vez que você sentir que o vinho de uma pessoa que está ao seu lado está terminando também não tema não tenha receio em dizer conheça Jesus mas conheça Jesus de verdade pelos evangelhos leia o evangelho veja a capacidade que ele tinha de acreditar nos desacreditados de amar os que não mereciam ser amados de acolher os que não mereciam ser acolhidos de ressuscitar os que estavam mortos de devolver alegria aos que estavam perdidos acredite que no dia em que você apresentar Jesus de verdade através do seu jeito de viver ele faz a obra você não precisa ficar tão ansioso ai padre eu preciso mudar meu filho padre as vezes ele está melhor que você talvez ele ainda não foi porque ele não acreditou no seu cristianismo está só de fachada ainda ele dentro volta ao início quando ele percebe que você está substancialmente sendo transformado julgando fora os nossos egoísmos julgando fora os nossos ciúmes as nossas prepotências as nossas vaidades e você vai assumindo aos poucos esse jeito simples de ser de viver que aqueles que estão perto de você veem percebem que simplificou o mecanismo por quê? porque a festa precisa continuar a festa não pode parar viver e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz ah meu Deus eu sei que a vida que a vida devia ser venenosa será mas isso não quer que eu resista é comigo até o que me quer é vida de ser de ser um eterno aprendiz de quem? daquele que ela nos manda fazer tudo o que ele nos disser viver viver eu e não ter a vergonha de ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz ah meu Deus eu sei e a vida devia ser bem melhor e será mas isso não impede que eu repita eu repita eu repita Maria de Nazaré Maria me cativou fez mais forte a minha fé o filho me adotou as vezes eu paro e venho a dançar e sem perceber o que vejo a rezar o meu coração se morre a cantar Maria de Jesus de Deus me brinda que Deus na onde escolheu é a mãe de Jesus o filho de Deus Maria de o reino elegeu senhora e mãe do céu Ave Maria, Ave Maria, Vã em Jesus Solta a sua voz Essa vai ser uma oração feliz hoje Nós vamos pedir que o Senhor hoje restitua em cada coração aqui hoje a alegria perdida Que o Senhor hoje visite cada coração de acordo com a sua necessidade Que Deus derrame nas taças, nas jarras da sua vida O vinho da consolação Do conforto espiritual Da vida nova Que o Senhor derrame na taça da sua vida O vinho da concórdia Que possa transformar substancialmente o coração do seu povo Sim Senhor Que a força do Espírito Santo desça sobre os nossos corações Que a ação do seu Espírito hoje Possa transformar tudo o que for pecaminoso em nós Transforma o coração da sua família Senhor Liberta do alcoolismo Da dependência química Da depressão Faz com que cada coração aqui hoje Receba essa bênção Essa bênção gratuita Que não nos chega por aquilo que pagamos Mas pelo vosso imenso amor Que dá a todos de maneira igual E que ainda tem um carinho Mais especial com aquele que carece mais Com os pobres Com os fracos Com os doentes Derrama Senhor Derrama sobre o nosso coração hoje O dom da sabedoria Para que a gente saiba identificar O poder do mal agindo sobre nós E coragem Para arrancar A raiz de tudo aquilo que nos domina De tudo aquilo que nos infelicita De tudo aquilo que nos faz depender De realidades que sejam contrárias ao Senhor Liberta a Senhor O silêncio do seu coração Apresente aqueles que na sua casa Estão necessitados dessa alegria Aquelas pessoas que você conhece Vizinhos Amigos Que você sabe que estão enfrentando As consequências Das escolhas erradas que fizeram Tantas vezes a nossa alegria vai embora Por causa das escolhas erradas que a gente faz Os infiéis sabem disso Como a infidelidade traz tristeza ao nosso coração Pode até gerar uma satisfação momentânea Mas depois o desconforto de ter de olhar para aquela pessoa que a gente ama E saber que a gente traiu Peça por aqueles que você sabe que são infiel Peça por aqueles que você sabe que são infiéis Você Se você se sente infiel hoje Peça a Deus Para arrancar do seu coração essa raiz de infidelidade Que gera doença em nós Uma vida errada vai gerando doença em nós Peça a Deus Rezo pelos seus filhos Para que eles aprendam Definitivamente o valor Do corpo Da sexualidade Da dignidade que há neles Que sejam eles Que sejam eles Os primeiros A se resguardarem De tudo aquilo que é maléfico Nos dias de hoje Aqueles filhos que estão perdidos Nas drogas Apresente o evangelho a ele Através de uma música Quem sabe De um livro De uma palavra Apresente o evangelho Como ele pode entender Da maneira como ele possa entender Esqueça os discursos prontos Apresente ao evangelho Ao seu filho Através de um abraço De um sorriso De um gesto Diariamente Às vezes nós achamos Que evangelizar É abrir a palavra E dizer ao outro O que Jesus diz Não É também isso Mas nós podemos evangelizar Com os gestos Que a gente realiza Tome posse disso Você neste evangelho Da alegria Ocupa dois papéis Você é aquele Que precisa dar continuidade A festa É aquele que carece Do vinho novo Mas também pode Ocupar o papel Da mãe Ao dizer Aqueles a quem Você encontrar Pela vida Fazei tudo O que ele Vos disser Fazei tudo O que ele Vos disser Leve o evangelho Assim Incorpore Incorpore a mística Desse evangelho De hoje Você faz parte Dessas bodas Como aquele Que necessita Do vinho Também como aquele Que leva as jarras Para serem enchidas Cada dia Dessa vida Nós podemos Protagonizar Um papel Dentro desse evangelho Um dia sou eu Que necessito No outro dia sou eu Que ajudo Sou eu Que aconselho Mas nunca Sou aquele Que transforma Aí nós definimos Bem o nosso papel Nessa história A gente não se torna O Cristo Na vida do outro Você se torna Aquele que o indica Nós somos cristãos Eu tenho o compromisso De ser Jesus De novo Mas eu preciso Eu preciso Saber distinguir Que quem realiza A obra é o Senhor Para que a gente Não se encha De vaidade De prepotência De orgulho Ofereça Ofereça ao outro Que está ao seu lado Hoje O que você tem De mais sagrado Que é o seu dom De abençoar Faça o sinal Na cruz Na testa dela E diga a ela assim Que nunca falte O vinho Da alegria Em sua vida Que nunca falte O vinho Da alegria Em sua vida Obrigado vocês Fiquem de pé Não há tempo Para música Há tempo Para declaração De amor Dom Alberto Você pode vir aqui Um minutinho Gente Que palestra Que palestra Lá no Osano Eu disse Padre A melhor palestra Que o Senhor deu Foi essa do Osano Mas ela perdeu A melhor foi essa de hoje Foi a de hoje Padre O Senhor está bom demais Rapaz Sofrimento é gostoso Rapaz Terezinha queria Sofrimento O povo anda Batendo no padre Batendo no padre Quanto mais bate Mas ele fica melhor Eu acho é bom Quanto mais bate Mas ele fica melhor Eu peguei Eu peguei ele em janeiro Todo quebrado Eu botei ele No braço do Dom Alberto Fica aí vocês dois Padre O Senhor está bom demais Gente E ainda tem gente Que não tem o que fazer Ainda disse Que esse padre Não é Mariano Se não for ser Mariano Não sei o que é ser Mariano Não Padre É o seguinte Eu trouxe aqui O bispo Que é o bispo E és quem és E eu trouxe também A Cata A Luiz Acho que deu uma Foi conversar ali com alguém O padre Teve que sair Eu quero dizer Que o Senhor Não está só Nós somos Seus amigos E é muito bom Dizer que o Senhor Faz parte dessa corrente De graça O Senhor também A chegar É renovação carismática católica Obrigado mesmo Obrigado pela amizade Pelo carinho E o Senhor Não está só A multidão Que nós aqui Representamos O povo que é aqui A começar aí Por sua excelência A Luiz aqui Não é pouca coisa não E sabe o seguinte A obra de Maria Está com o Senhor Nós comunidades A renovação carismática Eu conheço a Cata Conheço a alma dela Nós estamos Para lhe apoiar Quando o Senhor errar Nós estamos Para estar do seu lado Lhe ajudando Junto do seu lado Ligar mais vezes Do que eu ligo É isso aí Ligar mais vezes Do que eu ligo Nós somos Seus amigos Olha Padre Fabio Mello Nós precisamos Do seu carisma Padre Por favor Nós precisamos Do seu carisma O Brasil Precisa Do seu carisma Com esse avanço Das seitas O crescimento Das seitas No Brasil Ai de nós Se não tivesse Padre Fabio Mello Reginaldo Manzotti Canção Nova E tantas outras coisas Por favor gente Vamos evangelizar E rezar mais Porque quem Pessoas que tem O carisma Que ele tem Ele precisa mais Do que nossa crítica Das nossas orações Agora é o bisque feito Gilberto é sempre assim né Passa a batata quente Mas a gente tem Um laço muito profundo É o laço sacramental Tive a alegria De ordenar O padre É claro Fui eu E todas as vezes Que a gente se encontra Essa comunhão bonita Da nossa alma Muito obrigado Por aquilo que você é Obrigado Bem Não saiam Por favor Tem propaganda Da Fazenda da Esperança Canção Nova E etc Bem Eu pediria Que os senhores bispos Saíssem Porque os senhores Terão meia hora De descanso Então os bispos Saiam de imediato Para o almoço Saiam Eu quero aproveitar Cadê Dona Irene Vem cá Irene Não vem A dona do hotel Obrigado Padre Fabio A dona do hotel Está ali Aqueles hotéis Todos aí Que nós estamos É dela Obrigado Cida também Das flores Obrigado Cida Pelas flores Bem Os bispos vão saindo Padre Fabio Também vai almoçar Bem Palco 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 Cadê Bem gente Eu ainda não vendi As agendas Nem vendi o livro Aqui também Da Fazenda da Esperança E o livro Que a Paula fez Excelente Sobre a Canção Nova Eu quero que vocês Comprem Eu quero que vocês Comprem Cante uma música Olha Lembrando para vocês Amigos Coisa boa Meu amigo Que abra a mente Dessas pessoas Para que elas possam Descobrir que a vida Vale a pena Eu como comunicador Como padre Eu só vou Onde eu posso Levar Jesus Comigo Tchau Tchau